Boa tarde, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente pedir desculpas pelo atraso que eu involuntariamente causei aqui no início da atividade, mas saudar e agradecer aqui a recepção ao Rogério Santana, que é diretor de relacionamento, saudar o ministro, o ministro de desenvolvimento regional, Daniel Ferreira, senhor Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento, senhor Fernando Diniz, secretário de fomento e parcerias com o setor privado do Ministério do Desenvolvimento Econômico, senhor Fábio Abraão, diretor de infraestrutura e concessões do BNDES, senhor Guilherme Peixoto, superintendente de processos licitatórios, senhor Neuri Freitas, presidente da CGS, em seu nome, Neuri, eu quero saudar a toda a equipe, a todo o time dessa empresa que vem procurando fortalecer sua ação, seu serviço, sua efetividade nessa área tão importante, tão vital para as pessoas e saudar ao senhor Renato Médici, saudar a todos, a todas as empresas e consórcios que participaram dessa empreitada e registrar a importância das suas participações e saudar o senhor Renato Médici, que é o vice-presidente da Aegea, Aegea Saneamento e Participações e desejar já prosperidade para os nossos objetivos, afinal de contas se trata-se de avançar e avançar de forma vigorosa em algo que é essencial para a saúde, para a saúde das pessoas, para a dignidade da vida, o bem-estar da vida das pessoas e também do nosso planeta, da nossa natureza. Eu vejo que no final das contas os objetivos finalísticos que nos convocam, que nos convocam, que nos unem é exatamente esse e tratando-se nesse caso de algo que vai atender a 24 municípios cearenses com uma população de mais de 4 milhões de habitantes, significativa, quase que a metade da população do Ceará perto disso. Então, para mim é muito importante esse momento, porque exatamente projeta aí uma sequência de uma ação realmente muito relevante, muito importante em direção ao cumprimento do marco, do marco que nos, também que nos compromete, esse marco do saneamento básico de chegarmos a 90% em 2033. Então, muito obrigada senhoras e senhores a todos os envolvidos. Obrigada.